Eu tenho carruagem, eu tenho bicicleta, baby, não sei passear Kibuz na voreja, ele com catafia, jubi, não sei passear Hora com uma vaga, com pedignaia, vai botar madana Nha negra bonita, africana, minha padeusa, minha é bufã Contra a jubi na buu, juzi, parça em kuma África está dentro boba, ajuda, com maneira de cedo, tá parça em kuma Porque tem comparação, né, dunia Vontade de viver forte na boba A bãe guerreira mais forte que um cunsi Eroína vinha mundo e só a bola Especial sou uma bonga na cunsi É bubeleza, ayungida, padeusa, chabunda, bimundo Defina a minha anca duvida, como a puta me xicumila na fundo Nha curaçongha bu castelo, reina na me kuma kukre África está na boba, ajuda, na bufiling, mta e fé Minha tem a comodica valoriza o abor e terkes com essa luta Dia a dia na busca felicidade E tristeza vuda suta Bukata baixa a cabeça pa dificultade Sempre budifindia bu cultura Bu amor starodado de honestidade Cuji immortel vuna dura Pa sempre na mente de tena Bupa li pena nga na gri o flema Bupa diru na solo ginezima baby Bupa li temela nina Bua juro é verde soma joan dinha terra Buna pa di infigios nizina canzera Abui pensam que Deus não coopera Junto amigo boa tudo não nos supera Yeah 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 Gaten garoagem mantém bicicleta Baby no sai paz ya Kibuz na boreja el kum katafia Jovi no sai paz ya Ora kuna vaja kum pedi kineya Ay puta madana Nya negra bonita africana Minha pa deusa miné bufán Uh 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 Eu vou pedir uma solo quina enzima, baby, boba de tem melanina